Vou desgatar aqui o juro grátis E será que eu vou conseguir tirar? Ai, tô cruzando os dedos aí, viu? Packing up a peludo agora Em busca do nosso querido Benício Júnior Box Worldwide, janeiro Dia 18 de janeiro, 2024 Repito Vamos lá, packing up agora Box do POTW, Worldwide Dia 18 de janeiro, 2024 Em busca do nosso querido Benício Júnior Com ímpeto, galera Temos aqui um giro 100% grátis Já vou aqui direto no Benício Júnior Sem muita enrolação Bora ver a cartinha dele E será que eu tiro o Benício? Se eu tirar o Benício ou o De Bruyne Vai tá bom Um stop aqui no De Bruyne Vai tirar mais apelões Primeiro Olho no lance Primeiro giro, galera Olha a confusão Tá aí o giro grátis Quem será que vem de primeira? Olho no lance Quem será? Quem será? Quem será? Olha a confusão Bato sempre para a Liga Espanhola Olha a encrenca Foi para a Liga de Liga da Holanda Tiramos o Jong Tiramos o Jong Tiramos o Jong no primeiro giro Agora vamos gastar 300 moedas Vamos de 300 moedas em busca do Benício Júnior Se eu tirar o Benício vai ser uma metade daquelas Vamos lá, grande Benício Vem a putinha do pão Não Passa e vai 300 moedinhas Se não vier o Benício E o De Bruyne Tá de brincadeira, Daniel Olha a encrenca, Rob São vivo Packing up em busca do Benício Será que vai para a Liga Espanhola? Olha só a encrenca do Bololô Você foi para a Liga da França Liga Francesa, galera Quem é o... O Opere Lateral Esquerda Vai ser o Packing up mal Vamos para mais um giro Vamos lá, Benício Júnior Usou o De Bruyne Olho no Lancer Soltei Olha a confusão Olha o soco de artifício Isso é sinal positivo Vamos conseguir para que vá para a Liga Espanhola Se for para a Liga Espanhola Vai ser o grande Benício Júnior Não acredito Bateu na trave É com o meu irmão do Diego Lopes Olha para isso Inacreditável Essa foi na trave Vamos lá, último giro De Bruyne Ou Vinícius Júnior Se não vier um dos dois Vou ficar bolado Os dois mais caçados da boxe Vamos que vamos Vamos lá Espero ver os fogos de artifício Se for fogo de artifício É sinal positivo Em busca do Benício Júnior Ou do De Bruyne Vou torcer para ir para a Liga Espanhola De novo Olha a confusão Parece que é ele Não acredito Meu Deus do céu Inacreditável Daniel Não veio o Vinícius Júnior Galera Apertou de novo Não Eu não estou louco Eu não estou louco Olha a confusão Backing up Felizmente Horrível Foi três giros Trasentas moedas Foi para o espaço Mais um giro grave De um total de quatro E não tiramos Nem o Benício Júnior E nem o De Bruyne Backing up Horrível Tá aí galera Esse vídeo vai para o canal Beleza Tamo junto E é o seguinte galera Eu vou ficando por aqui Viu Vou ficando por aqui galera Tá aí a box da noite Box Já foi né A box já se foi Tinha o que mostrar mais A box já foi Box do P.O.T.W. Chegou E é isso aí Lindas e lendas Valeu galera Pelo carinho Pela moral Ficam todos com Deus Pela moral